Só estou passando, minha vida é minha narte e dado Só estou sonhando, são com o amor, são coisas do bem As vezes nem eu acredito que eu fosse comigo Vivendo com o fato do atrito e lixo rico Sonho esquisito, às vezes tão bonito Às vezes tão bonito Parar de fumar, ficar com o filho do velar Sem viver, viver mesmo todo dia A parte que cabe ao sopro de nossas breves vidas A sinceridade, a dignidade, os seus caprichos A parte que cabe ao sopro de nossas breves vidas Eu só estou passando, minha vida é minha narte e dado Sei que estou sonhando, seu valor será a saída Às vezes eu passo do ponto, reinando no nada O tonto, tantas moedas nem conto Não acabo e digo pronto É o confronto, a vida que irrita Essas vezes tão bonitas Às vezes tão bonitas Às vezes tão bonitas A CIDADE NO BRASIL